Olha, alegria, segurança e muita folia, hein? Se depender do governo do estado, assim será o carnaval popular na arena da floresta. E hoje, o governador Tião Viana anunciou as novidades que marcarão a quina carnavalesca. Adailson Oliveira. Edvaldo Souza, o governo do estado lançou de todos os detalhes sobre o carnaval deste ano. Eu estou ao lado aqui do governador, deixa eu ver. Governador, esse ano seguinte, a prioridade é dar mais alegria e garantir segurança. É, para celebrar a vida mesmo, ou seja, a chamada é essa, é povo na avenida festejando a vida. Nós queremos que esses dias sagrados do povo brasileiro de festa, de brincadeira, de cultura popular, de expressão artística, sejam de fato para as coisas boas, para a gente não ter coisas negativas, para que seja uma atividade econômica, que seja uma atividade cultural, que seja uma atividade popular, lembrando os bons tempos, que os bairros, que as ruas faziam a sua criatividade, as suas brincadeiras, e chegavam num grande encontro, que nós queremos que seja ali na avenida Amadeu Barbosa, a bela avenida, e que todo mundo caminhe da forma mais feliz, e mais brincalhona, e mais para cima do astral da gente que se possa viver. Esse ano tem novidades como trilha elétrica? Tem, vai ter um movimento permanente, a avenida é muito larga, muito ampla, as pessoas vão estar em movimento, e todas as bandas musicais vão ser do Acre. Não teremos cantores de fora, não teremos... Será uma homenagem à cultura, à música, à arte do Acre, e o samba vai ser um carro-chefe forte, da influência da dança do nosso carnaval. A música de carnaval com samba, com alegria. Nos últimos anos o carnaval tem uma característica de não ser violento. Esse ano vai se tentar novamente. Com certeza, há um reforço da área de segurança, ações enérgicas para quem se exceder, para que vá, de fato, ter a restrição de liberdade durante os dias do carnaval. E um apelo especial, que quem for beber, não dirija. De bebida e volante juntas, matam. Levam à perda de famílias, de inocentes. Então que as pessoas usem táxi, que as pessoas vão com amigos que não estão bebendo, que elas tenham alegria no coração, que tenham alegria nas atitudes, que vejam todo mundo entrar e sair feliz desse carnaval. Esse é o pedido que eu faço. Outra novidade, aqueles desenhos do carnaval, aqueles coloridos, vão estar em camisetas e depois serão vendidos para recursos para entidades. Com certeza. O Educandário de Santa Margarida, o nosso... lá dos Vicentinos, o Lions mesmo, que tá pegando pra movimentar a solidariedade de algumas camisetas aí, vai querer construir uma creche com isso. Então, é dar uma função social, é uma festa econômica, de cultura popular, de expressão artística e de alegria do povo. Obrigado, então. Então, Adelson Oliveira para o Gazeta Lerto.